Olá pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo novamente na Península, mas eu não vim hoje na Península para ficar andando e mostrando o bairro, eu vim aqui para mostrar esse empreendimento que está aparecendo na sua tela, é o Insigna, e ele é um empreendimento muito legal, porque quebra uma das perguntas mais frequentes que eu tenho na Península, que é, existe casa na Península à venda? Então, eu te digo, não existia, mas agora existe, é uma espécie de casa, vocês vão entender aqui no nosso vídeo, porque na verdade são mansões suspensas, são três pavimentos, eu vou explicar aqui melhor, então para você que gosta de morar em casa e sonha em morar aqui na Península, chegou a sua oportunidade, olha que privilégio, são 39 unidades somente, para uma demanda absurda de quem quer morar em uma casa e quer curtir o bairro planejado mais seguro do Rio de Janeiro e o dos mais queridos aqui da Barra da Tijuca. São imóveis entre 262 a 368 metros, muito top. Corretor de Imóveis Elegante precisa parar de falar top. Muito top você morar em um imóvel assim, não é verdade? E ele fica aqui do lado da Lagoa da Barra, é um privilégio maravilhoso, você tem um cinturão da Península, que está mais para uma floresta, então você vai ter acesso direto do seu apartamento a essas vistas maravilhosas em direção à Lagoa da Barra. E um empreendimento com apenas três pavimentos e unidades exclusivas, inclusive com diferenciais maravilhosos que você vai ver aqui no meu vídeo. Fluido elevador que chega em todas as áreas privativas dos apartamentos, além de gardas com piscina e churrasqueira que mais lembram o quintal de uma casa e área de lazer completa. Então vamos entrar agora no stand para conhecer o decorado e conhecer um pouco mais das plantas do Insigna. Então vem comigo! Então estamos aqui dentro do decorado do Insigna e você não percebe que está em um apartamento garden, por isso que eu chamo de casa. E essa impressão já começa pela cozinha, totalmente integrada à sala, em um ambiente muito convidativo, lembra muito um espaço para celebração, você se sente super à vontade nesses espaços que são muito amplos. Parece muito que você está numa casa de uma pessoa do bem, que vai te convidar para uma reunião bem legal, tomar um vinho nessa adega maravilhosa e te levar para curtir esse quintal que é quase magnético. Você se sente atraído por ele e eu aposto que depois de ser entregue essa será a parte da casa mais frequentada pelos moradores, porque você tem acesso a essa piscina totalmente privativa, você não vai dividir com ninguém porque ela está na sua casa e você fica muito à vontade aqui. E inclusive você pode queimar uma carne aqui nessa churrasqueira. E aqui do lado da piscina tem um diferencial que é essa entrada de pedestres. Você entra pela rua, não precisa passar por portaria e você chega na sua casa. Então você faz a sua reunião aqui e os convidados não precisam passar por dentro da casa, não é maravilhoso? Lembrando que as unidades tipo e cobertura também possuem churrasqueiras. E aqui do lado do quintal tem a passagem para a área de serviço. E olha que legal, tem uma parte aberta aqui na área de serviço, inclusive que conecta o seu quintal. E pela área de serviço, nós voltamos para dentro da casa, que também possui dependência completa de empregada. E aqui novamente, na cozinha, vou mostrar de outro ângulo esse espaço que você pode cozinhar e que o arquiteto sugestionou essa ilha, balcão, o que deixou o ambiente muito mais integrado. E aqui, do lado da entrada principal, os moradores do Insigna têm acesso a um elevador privativo que leva da sala para os quartos que ficam na parte de baixo do imóvel. Vale ressaltar que o Insigna teve uma autorização diferente na parte da frente do empreendimento, que são três pavimentos, e na parte de trás, que tem vista para a mata em direção à lagoa, possui um total de quatro pavimentos, aproveitando a inclinação do solo, proporcionando ainda mais privacidade aos moradores. E aqui, ao lado da sala, fica a passagem para o segundo pavimento, e antes um lavabo, para você atender as suas visitas. Então, lembrando, se você quiser, você também pode utilizar o elevador privativo que eu mostrei, que você vai chegar nesse segundo pavimento. Então, descendo as escadas aqui, você chega no primeiro quarto, mas antes disso, o arquiteto projetou um living ou uma sala de vídeo, como você preferir, e aí sim, nós chegamos ao primeiro quarto, que é recheado de armários. Se eu não me engano, essa aqui é a opção onde foi projetada uma quantidade bem grande de armários, provavelmente a maior da casa. Lembrando que essa planta tem 362 metros, e que você pode escolher a opção de três suítes ou quatro quartos com duas suítes. E nas unidades clássicas, que são os apartamentos convencionais, você também consegue opcionar entre quatro quartos, sendo dois suítes, ou três suítes, na planta de 262 metros. Aqui do lado, a varanda, que dá acesso aos outros dois quartos, e que possui essa floreira lindíssima, que dá total privacidade à parte íntima. Inclusive, essa vista fica em direção à Lagoa, ou seja, é impossível alguém ver a sua privacidade. E antes de nós continuarmos a nossa visita, eu queria saber se você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal. E não se esqueça, se você quiser conhecer o Insignia, me chama nesse WhatsApp que você está vendo na parte de cima da sua tela. E essa aqui é a segunda suíte. Repare que ela é um pouco menor do que a primeira, mas ainda assim muito aconchegante. Alguns diferenciais do empreendimento que eu ainda não comentei, é que o prédio possui o Hobby Box, com até três vagas de garagem, além de espaço fitness, salão gourmet, espaço kids, piscina com raia de 25 metros e borda infinita, além de outras atividades voltadas para a qualidade de vida da sua família. E assim chegamos ao último quarto da planta, de 362 metros. Lembrando que além dessa planta e as unidades de 262 metros, o empreendimento possui coberturas de 364 metros. Essa decoração é uma das mais impactantes desde que eu comecei a trabalhar como corretor. Então não espera acabar, são apenas 39 unidades. Você precisa conhecer o Insignia enquanto ainda tem tempo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Me chama aqui no WhatsApp.